Evangelho do dia, 25 de janeiro, Marcos 16, 15 a 18 Naquele tempo, Jesus apareceu-se aos onze e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsaram demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Lucas 2, 19 No Evangelho de hoje, Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos, chamando-os para anunciar a boa nova e dando-lhe o poder contra o mal e curando os doentes. Todos nós também somos chamados a anunciar a boa nova, cada um ao seu modo, com seus talentos e exemplos de vida, dando testemunho do amor de Deus na nossa vida. Hoje, a igreja celebra a conversão de São Paulo. Ele assumiu um novo modo de vida que, desde o momento em que, no caminho para Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo, transformou-se no maior apóstolo do Evangelho, deixando seu grande testemunho com suas cartas no Novo Testamento. Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18 Senhor Jesus, como na carta de Efésios 6, 19, o apóstolo Paulo pede, E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Ajuda-nos a seu exemplo a termos também a coragem de anunciar a boa nova do teu Evangelho com amor, fé e perseverança. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Iluminai, Pai. Oração 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 Oração